Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Digital Line, pessoal, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Tá com lag? Tá com lag, mano Eu tava vendo a treta aqui Com excelência, Gamer Fala pessoal, beleza? Com Rafael Fala galera, beleza? Com o Nicolas E com o Suck, também ruim da voz Nossa Fala galera, beleza? Não teve nem o Suck Então vamos lá, pessoal Aqui a sala tá lotada de novo, né? A gente vai pegar lá o novo... A gente vai pegar o novo avião lá, né? Levar todo mundo pro fim do mundo Vamos ver o que vai acontecer aí, bora lá Então bora lá, galera Vamos entrar aqui todo mundo no ônibus Pode buzinar aí, cara Esse aqui é o ônibus da alegria, mano É o busafo Roubou o nome de mim Então, foi o Nicolas que deu o nome no afo Roubou o nome de você Se fosse roubar de você, ia ser o ônibus da viadade, mano Ah, não Sentiu? Ô, teve algum texudo que estourou pneu ali, hein Eu vi, hein É, não fui eu não Essa vez não fui eu não, velho Por que tão entrando e saindo, entra logo Nossa, o ônibus vai enroscar no meio ali, quer ver? Aonde? Vai, velho, a galera vai em cima do busão Fantástico Quem que tá dirigindo aí? É eu, motores profissional Minha, nossa Não, 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 não A gente vai chegar lá vivo Ô, Nicolas Quê? Tá que lê pau, mano Quanto uma piada Seguinte, galera Ontem a gente fez a mesma coisa Só que a gente saltou de paraqueras, beleza? Hoje, como a gente prometeu, a galera curtiu bastante Talvez fique um vídeo meio curto Mas é um vídeo bem complicado de gravar Porque tem que fazer com que as pessoas todas entendam O que a gente vai fazer Então tá valendo aí, mesmo que ficar curto, beleza? Juntamos toda a galera do comando aí Comando do Sam Comando do Silvio Sam também E o nosso, né? Pra gente poder ir para o aeroporto Nesse ônibus aí Do Sam também É, do Sam Do Sam também Do Sam também Ai, meu Deus Minha, eu quase bati a cabeça no Puta, cara Bom, a gente vai então naquele novo avião Aquele Miljet Da nova DLC, né? Até o fim do mundo Pra ver o que acontece, tá? Então Eu espero que a galera não pule antes Nossa Caiu Um cara caiu Um cara caiu Olha o texudão aqui em cima também, mano Não sou eu não É o texudão falso, mano É, mano É fake, mano Outro caiu Ô, tem alguém lá na casa, hein Quem que é? Tá faltando alguém, mano Deixa eu ver Não dá pra ver, mano Deixa eu tentar ver pelo mapa Deixa eu ver aqui Não consigo ver, mano Vai que eu tô fazendo o ônibus andar Ele lá em cima Como assim, mano? Hum, é uma ameação Esse galinhão aí em cima? É, ele que tá Ele que tava na casa Ó, pode esperar o FG Mas esperar o que? Onde que ele tá? Acho que não é ele que tá lá na sessão Lá na casa? Acho que é, né? Eu acho que Deixa eu ver Eu acho que ele saiu, velho Não, quem tá lá é o Putz Não, ele saiu Saiu, saiu, ó Ó, o DD, BR Não, ele saiu Saiu ou caiu, né? Por que a galera tá pegando o carro ali, velho? Acho que ele saiu, o FG Põe, pena Que pena, velho E aí é com a gente Vamos lá Bora Tem uma galera aqui em cima, aqui, ó O povo aí não vai pagar passagem, ou? Mas é, mano Tão andando em cima pra não pagar passagem Se passar no... Ai, meu Deus É esse que eu ia perguntar agora Se passar no lugar baixo, vai derrubar todo mundo? Com certeza Ó, arrombaram tudo correndo atrás, ó Derrubou a frota Eita Beleza, bora lá Vambora Se cair agora, pode ir embora Esse que se vindo pra poder chegar lá É mesmo Nossa É, mano Tá fazendo graça, mano Tem que se fuder, mano Aff É, mano É o galinhão, mano É ele que tá levando a galera lá pra cima Eu e o carinha ali tamo remando, velho Olha lá Tamo remando, né? É, né? Isso aqui não é pára Um pega no remando do outro Sabe como é que é, né? Essa remada aí Não é muito da hora, velho E galera O Sam não tá falando hoje Porque ele machucou a garganta, né? Nossa Nossa Foi brincar, foi brincar Alguém pode me explicar Por que que ele machucou a garganta? Ah, velho O que que você tinha falado ontem mesmo? Foi brincar com o negão do facão Foi brincar com o negão do facão O negão do facão pegou ele com muita força Deu uma machucada ali Machucou ele muito no fundo Vai ter volta Olha, nossa Olha o Chewbacca, mano Fala, Chewbacca É, mano Vai ter volta, mano É, mano C4 vai voar hoje, mano Vai dar Nossa O Kiko zoando dele Nossa É, mano Assim, até Prepara, hein, mano Ah, olha o que você Pô, o Galeão, vocês esperam, hein Para, 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 para Ah, mano, eu se fosse eu continuava o ônibus, hein, mano Sai pra lá, mano Vem pra cá Só ouvia a cabeça do Alan batendo no poste Agora eu fui com a frota aqui, hein Tô Ih Vou te dar um bisou aqui O que que você quer ver aí no bisão, velho Olha o carro conversível ali, ó Onde? Toma Não Eu não tenho um desses Toma Muito bonito o seu carro, cara Como cê, né Conta a piada, hein, Nicholas É, aquela piada lá, bem boa Aquela? Qual? Aquela? Aquelas bem escrotas que tava cantando agora há pouco É, aquela que até tem que ficaram, mano Conta aí, mano, da feita isolante Vai logo, mano A fita isolante e os para-trapo brigaram Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? O cara ficou pendurado lá no arame farpado, velho Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? A fita isolante porque ela é faixa preta Noooosssss Vai bater a cabeça Ah Ah, não bateu, não Ah É, mano Põe a risada aí, Alan Põe ali, mano Dona o p***a em cima É, mano Quando é pra fazer os efeitos, o Alan não faz, mano Cadê o... Ah, noooosss Olha o gatinho Chamou Chamou Já Nossa senhora, o buzão atropelou meia dúzia, velho Ah, mas solta, alegria Ah, eu vou ter que... O mano O Ciro, o Sam, vamos todos morrer Eu não vou ir nesse vinho Nossa Você já tá lá, velho Vou pegar outro lá, que eu vou morrer se eu ir nisso Minha, nossa, quem tá no buzão, velho? Eu Ah, fio Tô dentro, tô dentro It's me O cara vai em cima aqui fazendo uma coisa, velho Ah, vai cair, vai cair, com certeza Me bateram, velho Ah, fio, te agrediram Sim, mano Que fio, mano Ô, Nicholas, e a outra piada, qual que é? Um pedreiro hoje me chamou na rua Ele tava falando Construiu assim, ô arrombada, vem aqui, máximo Construir um prédio não é fácil, é difícil Ah Vai dar fleque, mano Essa risada é do meu funcionário, hein, gente Risada é do meu funcionário, hein, Henrique É, mano, é o casamento aberto, hein É, vai ter que pagar direitos pra mim depois, hein Ah, tão atirando Ai, mano, por que isso? Essa carece que caiu o Beckman, tá de muita sacanagem, velho, na moral É, mano É, caiu o Beckman Ah, meu Deus, ó Todo mundo aqui Tem gente lá fora, tem gente lá fora, quem é? É eu Eu Porque se eu peguei um Para mim Queirinho de urina nesse avião, mano Alguém não voou uma mijada É, vem, vem Dá pra ver com a câmera de dentro aqui? Eu acho que dá Mas a câmera de dentro podia ficar na gente mesmo, né Mas fica, aperta duas vezes A bola A bola? Aperta uma de canto Credo Duas vezes não faz não Ah, eu também não tô conseguindo, não Ah, esse Nicholas é Ah, sei lá Esse Nicholas é loucão, mano Nem liga É o Select, daí você coloca na câmera de primeira pessoa e vira a câmera Dá pra ver dentro, né Dá pra ver Ah, sim Só o comandante Ah, é, tá Eu acho que dá pra ver dentro Só o comandante, mas Oi Man, oi Olha o avião Olha o aviãozinho Quem tá pilotando? Ah, o Sam Ah, o Sam Sam, faz lá o Vai lá, Sam Hoje não vai ter o Tum, tum, tum Não, vai ter sim Tum, tum Vai, Sam, vai Vai, 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 vai Ah, hoje não dá, né Tem que ser em árabe ainda, hein, Sam Só tá esperando alguma coisa O que será que ele tá esperando? Explodir todo mundo? Nooo Ele vai jogar lá naqueles dois prédios ali Tá vendo, ali? Ah, acho que ele tá esperando aquele Não, olha Dois caras chegando Dois caras chegando FG Play Nicolás Gamer Ah Nooo Nooo Nossa Nossa, Mickey Car Nooo Você caiu da sessão, Lucas? Ah, Mickey Car Deixa o Skype Nooo É, Nicolás, você caiu da sessão Não precisa mais ficar Alguém convida o Nicolás aí, por favor? É, eu convido Então, fala um tchau, hein, Nicolás Las Vedanias Las Vedanias Las Vedanias Las Vedanias, cara Las Vedanias, o cara falou que era Las Vedanias Vê se foi aí, mano Foi, chegou Beleza Capista Fala um tchau, Nicolás É, tchau Bom Tem mais o que tem pra entrar aqui? Lucas e Marcelo Salta a dupla, acertaria já Vai subir voo sem o Nicolás mesmo? Vai, vai com Deus Não Pra saber quem é que tá de fora ainda Não sei se é o Nicolás Espera aí Fog FG Gplay 14 Então espera ele vir Tá, mas ele tá aí pro outro lado O que que tá arrumando, meu Deus do céu? Eles tão planejando um plano Ah, ele tá dando a volta É, mano Ele tá dando a volta Tá dando a volta Tão planejando o plano, mano Então é isso aí, galera Então agora a gente vai pro fim do mundo Eu espero que ninguém pule fora do avião Vamos ver o que acontece, né Eu acho que nunca ninguém fez com tanta gente assim Dentro do avião Vamos lá Vai ser a primeira vez Pena que o Nicolás não vai tá junto No Tem retirando aí, cara Isso que é foda, velho É, af, para de... Nossa Eu tô vendo, hein Tô vendo essa zoeira aí Não sei quem que é Tum, tum Comandante, tios Um aviso ao comandante Você não pode falar era G Muito obrigado pela atenção Quem vai falar era o moço Vai, manda ver No Decolagem autorizada Nossa Os comandantes Tão no... Esse comandante Tão pro Paraguai, mano É, velho Pô, tem alguém aqui Parece que eu não tô vendo nada, velho Ele tá em... Chega de helicóptero Ah, ele tá de helicóptero Pulou Ah, ele não fez isso, velho Ah Achei, ele pulou do helicóptero Nossa, caiu Olha Beleza Achei que ele ia pular sem paraquedas, velho E aí era morte Ele é um texudo? Não é, né? Não é Ele é um gatinho Ai, gente Nossa, eles tão tão preconceituosos Prego Ah, você tá imitando excelência Nossa, não dá aí É isso Subiu a barca A barca Vambora É, mano Decolagem O piloto hoje tá mudo, mano Ah, f... Pô, da puta Mandante ciração É disponível para contato É lua lá na frente, velho É claro, tá de noite Mas que bagulho Mas tá só um risquinho Ah, é porque Tá só a unha da, da, da Da só a unha da, da lua Da lua Bizarro É lua minguante É, né? É, mano Nossa Né? E aí, já dá para pular? Voar, voar Subiu, subiu, subiu Vai, gente Olha, cara Eu acho que é perigoso O jogo bugar hard Porque As 16 pessoas do servidor Morrendo no mesmo momento Estranho, hein? Vai explodir É estranho, mano É muito estranho, mano Eu também acho que é muito estranho Eu acho que a gente tem Desistido, né? Nossa Brinks, brinks, brinks Ih Aquele Nossa, a lua Deu uma bugada hard, hein? Inverteu o lado, mano Eu nem estou vendo a lua, cara Onde é que vocês estão vendo lua aqui Que eu não estou vendo? Para a frente Lá naquela lua Lá na Lá na Lá na frente Lá na frente Tão distante O céu está alcançando, hein? Vai, Sam Sobe essa barca Nossa, estão atirando hard, hein? Dá para subir mais? Que dá Não, não, não Vai dar install Vai dar install É, mano Mayday, mayday, mayday Fade aí Fade aí Cara, como é que tira dele? Ah, tá Dá para atirar de perto Ih, mano Ah, os caras ficam atirando Rapaz do céu Cancel, velho Que isso? What the fuck? Nossa, é só Eu like a boss, hein, mano O Sam fazendo manobras perigosas Mas, cara, agora eu fiquei perdido agora, velho Ele está descendo ou está subindo agora? Está descendo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Mayday, mayday, mayday Nossa, mano O que está acontecendo, velho? Ih, o Kai Nossa, esse Kai O que está acontecendo, velho? Meu jogo está bugadão Eles estão se matando, velho Como assim? Minha nossa senhora, cara Como os caras... Noooosss Como os caras conseguem se matar Eu acho que eles estão acertando o próprio avião, não estão, não, velho? Estão Eu acho que o avião está soltando fumaça, hein, cara? O avião está soltando, está levando dano, cara Daqui a pouco o avião vai pifar no ar, aí, velho Ih, mas tem alguém atirando, velho Não Ah Gigi Já bugou, né, mano? Já bugou? Nossa, é Já morreu Olha, eu saio de jeito, isso aí não pula, velho Vocês estão pulando? Não, eu não, eu estou aqui dentro ainda Mas o meu saiu sozinho, velho Ah, o Nanoruso matou o Mike Nanoruso Nossa, velho, está girando aqui Cara, eu estou aqui dentro ainda Nossa, velho Eu fui dentro Nossa, velho Cara, estou aqui dentro ainda Nossa, está tudo preto, velho Eu fui descer, o avião bateu com a asa em mim, velho Eu já morri na hora Eu não desci ainda Cara, vocês estão ligados, né, que cientistas conhecem mais o espaço do que o fundo do mar, né? Ah Cara, sai pra lá, mano É, velho Já estou mortinho É, eu, Ale As criaturas que vivem aqui, velho, nas profundezas Ah, com a boca Um beijo e uma baleia Olha, os caras estão falando ali, ó Mataram nós, pô, é verdade, velho Alguém matou, galera E mataram eles, afo Nossa, velho, está aumentando a pressão aqui dentro, velho Vai explodir Agora eu estou morrendo, agora eu estou morrendo Ah, morri Ih, você fodeu Ih, morreu Ih, morreu Desceu, desceu Eu pulei do avião, a asa do avião já me matou na hora Já caí muito Nossa Cara, eu quero ver o que vai acontecer agora Nossa, pra mim está tela preta hard aqui Isso não nasceu em cada ponto do mapa Nossa, mano, virou uma treta generalizada aqui, velho Nossa, velho Onde que eu nasci, lá? Olha no mapa Quer esperar pra ver se vai nascer mais gente aqui? Acho que não, velho Vai nascer sim? Ó, não Todo mundo já morreu Eu não morri Nossa, cada um nasceu em um canto no mapa, velho Que bizarro Que louco Bugou hard mesmo, hein Bugou Bom, galera, então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like, o seu favorito Falam tchau aí, Alan Valeu, galera, falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal, até mais Sam? Tchau, galera Até mais Nossa, que isso? Quem foi, mano? Eu não, mano Minha nossa, Nicolas Tava que fi, mano, sério mesmo Tchau Nada de ouvir Falou, galera, um abraço a todos vocês, valeu Nicolas? Da Svedania Então é isso aí, galera Valeu e fui